Tive um déjà vu da gente junto, parece que já passei Por isso, a primeira impressão é que o meu coração já tinha Te visto em algum lugar, em algum lugar E eu na sua frente, você falando só o que eu quero escutar naturalmente Será que é só minha mão que tá suando ou tá ficando quente? Já sabe o que vai acontecer com a gente, com a gente A minha boca vai colar na sua, e se seu beijo me levar pra lua Aí é certeza que cê tá na mesma vontade que eu tô de te amar A minha boca vai colar na sua, e se seu beijo me levar pra lua Não para, esquece do mundo e só continua Não para, esquece do mundo e só continua Chega mais Edu, maravilha bicho, bora Rafa Vem daqui pra frente Você falando só o que eu quero escutar naturalmente Será que é só minha mão que tá suando ou tá ficando quente? Já sabe o que vai acontecer com a gente, com a gente A minha boca vai colar na sua, e se seu beijo me levar pra lua Aí é certeza que cê tá na mesma vontade que eu tô de te amar A minha boca vai colar na sua, e se seu beijo me levar pra lua Aí é certeza que cê tá na mesma vontade que eu tô de te amar A minha boca vai colar na sua, e se seu beijo me levar pra lua Não para, esquece do mundo e só continua Não para, esquece do mundo e só continua Não para, esquece do mundo e só continua